Gravando 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 Aplausos Amém Vamos lá conversar com a diretora. A diretora é porque a minha filha anda mesmo, a gente está chegando para ela. Vamos ver se está conversando alguma coisa. Obrigada. O que você tem a falta? Por que seu nariz está você enganando? Não, isso não é por você. A pessoa, você já ouviu alguma coisa assim? Não, eu nunca relaxei a vez não, mas eu deixei venha só para dar para o nariz. A diretora e ela não saem nem o Flamengo do nariz não. E eu quero conversar aqui agora. Então a gente vai resolver isso, eu vou conversar com os alunos amanhã. Vocês estão querendo que a minha filha não saem muito. Só pode. Porque não é. A diretora fica falando para mim. Olha que lindo. A gente está chorando, criatura. Porque ela fica olhando para mim. Continua, continua. Aí eu vou e não... Eu sei que é grave, eu sei. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Precisa levar para a delegacia. E eu vou levar para a delegacia. Não precisa levar para a delegacia. A gente vai resolver isso e é agora. Então... Regiane, se você quiser contar, pode contar. Você só precisa chorar. Não precisa chorar. Porque eles não vão fazer nada por você. Pode contar. A gente só quer dar de lá. A gente não quer dar de lá. O que está acontecendo. O que está acontecendo é continuar. Eu vou chegar no programa. Eu vou chegar no programa. Foi. Esses são Alокas minutos. Per modèle? Eu sou parentela. É que consegui falar pelo programa. Se isso é universitário. Também gostou desse. Então, a gente vaiitter patr o programa. Aí, eu acredito que vocês não podem participar. O programa é Smartrition política. Sei que é universitário. O programa. Você vai ver a ideia deAU because they're in. E ela fica assim... O que é que está no sotaque da minha filha, eu não vou lá mais pra mim, eu não vou lá mais pra mim O que você faz? Por isso, por isso, você resolveu isso, por isso. Voltei amanhã que a gente vai resolver isso. Sim! Eu soube que a nossa colega está sofrendo um burro, isso é verdade? Não! Sem certeza! Tem! Ela não estava campeã porque ela não entregou nenhuma queda, não. A senhora disse que eu queria dar campeão nessa escola. Sim, estava, meu amor. Mas só que na minha escola eu não admito burro. Porque não tem, né? Tem, sim. Se eu for para você, fala. Pode falar, eu não vou fazer nada contra você. Fale! Não tenha medo. 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 Pode falar, fiaba, eu não vou fazer nada contra você. Já está. Caraca! Claro, não precisa chorar. Já está. Chora não, né? Está vendo bullying na escola sim ou não? Não, não. Está. Isso foi. Gente, eu quero todos vocês na minha sala. Agora. Para sair da casa. Ah! 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 Pessoal. Ah! 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 Pessoal, hein? Como eu já tinha dito, a minha escola, eu não admiro tudo, por isso, se vocês não conseguirem entrar, vocês precisam expulsar vocês do meu colégio, por isso eu quero amanhã que vocês todos aqui, vocês, vocês só vão vir assinar porque vocês estão expulsos da minha escola, ok?